Da Europa para o Minho. A atualidade revista pelo eurodeputado José Manuel Fernandes à conversa com o jornalista Paulo Monteiro. Sempre em destaque. A Europa, Portugal e o Minho. Entrevistas positivos e negativos e as sugestões para o fim de semana. Da Europa para o Minho. Um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho. Mais uma vez, bem-vindos a mais um programa da Europa para o Minho. Bem-vindos a Manuel Fernandes. Muito bom dia. Muito bom dia. E hoje, nesta primeira parte do programa de hoje, contamos com a presença de um convidado especial, Joaquim da Silva Gomes, diretor do Agrupamento de Escolas de Massa e Minhos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Joaquim Gomes, ilustre colaborador do Correio de Minho há mais de 30 anos, talvez. Faz para o ano 30 anos. Faz para o ano 30 anos. Sou jovem? Sou muito jovem. E, aliás, escreveu a história dos 85 anos do jornal Correio de Minho, quando há 10 anos quase se escreveu essa história. Não havia um testemunho real daquilo que era a história do Correio de Minho. Muito bem. Vamos começar esta entrevista por falar-se do Agrupamento de Escolas de Massa e Minhos, Joaquim Gomes, que este ano repetiu a menção de Escola de Embaixadora da União Europeia. Qual é o significado desta distinção? Em primeiro lugar, permitam-me só duas palavras de agradecimento ao seu diretor do Correio de Minho. Portanto, eu colaboro neste jornal, vai fazer 30 anos para o próximo ano. De facto, é um gosto, é um orgulho colaborar convosco. Eu tenho mantido sempre, digamos que, esta proximidade ao Correio de Minho. Eu recordo que, ao longo de praticamente estas três décadas de colaboração, recebi convites, enfim, do Jornal Notícias, do Comércio do Porto, do Extinto Comércio do Porto, do 1º de Janeiro, mas mantive sempre esta fidelidade, esta até paixão pelo Correio de Minho. E, portanto, também se deve ao diretor Paulo Monteiro, esta colaboração permanente, e aliás, de quem somos amigos, há 30 anos. E quero também agradecer o convite do Sr. Engenheiro José Morel Fernandes, que é, de facto, um eurodeputado que se tem destacado nos últimos anos, pelo papel que tem desempenhado no Parlamento Europeu, na defesa do Minho e de Portugal. E, se também se me permitem, só um minuto ou dois, eu recordo-me de Vila Verde, em 1998, em 1998, o Conselho de Engenheiro se tornou Presidente da Câmara. Nessa altura, Vila Verde era um concelho eminentemente rural. Era um concelho eminentemente rural, com falta de habitação. Os caminhos que lá existiam, muitos deles eram ainda em terra. Havia falta de saneamento, de luz, e até o próprio Centro Histórico de Vila Verde não tinha, de facto, a atratividade que tem hoje. E, com o mandato também do Engenheiro José Morel Fernandes, hoje o Conselho de Vila Verde é um concelho muito atrativo, com boas qualidades a nível da educação, a nível das escolas, a nível das vias de comunicação, e também com um centro histórico muito, muito atrativo. Ou seja, nestes anos, nestes últimos anos, o Conselho de Vila Verde passou de um concelho, digamos que eminentemente rural, para um concelho também urbano. E eu recordo-me há 20 anos, precisamente, em 1998, que o Conselho de Vila Verde tinha aquela problemática, digamos que até negativa, com os ciganos. Era muito associado de uma forma negativa aos ciganos. E hoje é a terra dos lances dos namorados. Oh, precisamente, hoje é a terra da paixão do lenço dos namorados. Namorar Portugal. Namorar Portugal, precisamente, e, de facto, muito se deve ao trabalho que o Sr. Engenheiro tem feito, quer aqui no Minho, quer no Parlamento Europeu, em destacar, entre outras coisas, o nosso património, e concretamente o lenço dos namorados, que, de facto, é uma paixão que Vila Verde tem, e conseguiu extravasá-la para Portugal e para toda a Europa, e até a nível mundial, mas concretamente a nível da Europa. E, portanto, quero dar-vos parabéns, digamos, ao trabalho que o Sr. Engenheiro José Morelho Fernandes tem feito, nestes últimos anos, e também ao diretor do Correio Mínio, de quem sou também amigo há 30 anos. Mas eu vou responder, então, à questão, não sei se... Vamos falar da Europa agora e do que o agrupamento de escolas... Sim, sim, agora, se entrando... Não, mas eu, digamos, não me sentiria bem se não dissesse isto, de facto, são duas pessoas que tenho muita consideração, e agradeço também à amizade. O agrupamento de escolas de Mácio Mínio, de facto, é uma referência a nível dos projetos que desenvolve a nível europeu, tivemos ainda recentemente a presença do Sr. Deputado José Morelho Fernandes, através, precisamente, deste projeto de escola embaixadora do Parlamento Europeu. Portanto, é uma escola que, desde 2016 e neste triângulo, até 2019, 16, 19, integra um projeto pedagógico europeu que arrancou a nível nacional, e na altura apenas só com 16 escolas públicas. Portanto, este projeto pedagógico europeu arrancou há dois anos, apenas com 16 escolas públicas, e o agrupamento de escolas de Mácio Mínio foi uma delas. E tornou-se, assim, uma escola embaixadora do Parlamento Europeu. Portanto, este triângulo acaba agora, no próximo ano, começaram com os alunos de décimo ano, o ano passado, décimo primeiro, e este ano com o décimo segundo. E termina este triângulo, mas vai começar um novo com os alunos que já estão agora no décimo ano. Ou seja, este ano, os alunos de décimo ano já estão integrados neste projeto pedagógico da Escola Europeia do Parlamento Europeu. E aí temos que destacar o papel desempenhado por todos os professores, e principalmente pelo professor Leonardo Silva e pela professora Adelaide Oliveira, que conseguem cativar muita atenção destas problemáticas do Parlamento Europeu e de toda a Europa para a sala de aula e motivar os alunos com estas questões do Parlamento Europeu. E que atividades é que o agrupamento promove e há dificuldade na participação por parte dos alunos, ou não? Portanto, o agrupamento de Massiminos tinha, digamos, alguma dificuldade em atrair alunos para o ensino secundário. Por exemplo, este ano temos, já há dois anos que não tínhamos, temos uma turma de humanidades. E, portanto, nós temos, de facto, esta dificuldade. Mas pelo facto de termos uma turma este ano de humanidades permite que este projeto continue para os próximos três anos. Desenvolvem várias atividades, visitas de estudo, palestras com especialistas. E, já agora, enfim, o sonho destes jovens era, de facto, fazer uma visita ao Parlamento Europeu. Foi um pedido que me fizeram, quer os seus professores, quer os alunos, de facto, era o sonho destes jovens fazer uma visita ao Parlamento Europeu. Pelo que eles dizem, seria, digamos, que a cereja no topo do bolo, ou seja, todo o empenho que eles demonstram, as preocupações na sala de aula, as atividades, reuniões, debates, coloques que eles fazem, centrados nestas problemáticas do Parlamento Europeu, de facto, seria o coroar, se um dia fosse possível, visitarem estes jovens, portanto, visitarem o Parlamento Europeu. Mas, de facto, são alunos empenhados e realizam muitas iniciativas, debates, coloques, exposições, são especialistas que são aqui convidados para o agrupamento. E, portanto, este empenho, este entusiasmo dos alunos é muito próprio do agrupamento de Massimil. Estou convencido que, no próximo ano de letiva, essa visita será possível. Em termos de outros programas, como o Erasmus, vocês também têm uma... Sim, sim. Nós temos uma participação intensa, até, a nível do Erasmus. Nós temos nove projetos de Erasmus, e, se me permite, só no minuto, eu digo quais são, que é muito... É no hábito o Erasmus+, ou no... O Erasmus+, é... Neste ano de letivo, que agora iniciou há dois meses, portanto, o ano de letivo 18-19, nós temos nove projetos. Um deles é sobre a ecologia, envolve países como Portugal, Itália, Grécia, Roménia e a Polónia, destinado aos alunos de segundo e terceiro ciclos. Depois, um outro, também da ecologia, envolve outros países, Portugal, Grécia, Polónia, Turquia e Espanha, também destinado aos segundo e terceiro ciclos. Depois, há um outro projeto que engloba outra temática, as artes, a música, a dança e a literatura, e engloba países, portanto, como Portugal, França, Itália, Inglaterra, Polónia e Grécia. Depois, há um outro projeto, o projeto Como Aprendem os Alunos, e engloba, para além de Portugal, a Roménia, a Polónia e a Bélgica, e abrange todos os ciclos de ensino e os professores. Depois, há um programa que está muito em moda, que é o programa dos refugiados, da solidariedade e da tolerância, e envolve, portanto, Portugal, a Holanda, Chipre, a Grécia e a Polónia. E os últimos três, um deles é a neurociência, que envolve a Itália, a Eslovénia, a Grécia e Portugal. Outro, o teatro relacionado com teatro, literatura, artes, dança, música e pintura, que envolve Portugal, a Grécia, a Roménia e a Alemanha. E um último que engloba as línguas, a história, a literatura, a geografia. Ainda não estão determinados os países envolvidos, porque ainda está em fase de estudo. É um programa ainda há dois dias, portanto, nesta semana, tivemos aqui alunos da Polónia, da Grécia, portanto, da Polónia, da Grécia e da Roménia. Foram inclusivamente recebidos pelo seu Presidente da Câmara. Eles tiveram praticamente uma semana aqui, desde domingo a quinta-feira. Foram esta quinta-feira embora. E para além de visitarem o património da nossa região, visitaram o Porto e assistiram a aulas no próprio agrupamento de escolas de Massimino. Portanto, eles trazem realidades, as realidades das escolas deles, dos países deles, da cultura, das tradições. E depois, aqui também, entram, de facto, e englobam-se na nossa cultura e nas nossas tradições, nos nossos métodos de ensino. E achei até curioso, se me permitem, uma referência. Quando os alunos entraram na EB2-3, Frei Caetano Brandão, repararam no busto Frei Caetano Brandão. E a primeira coisa que os alunos da Roménia questionaram foi, quem foi este ditador? Porque, de facto, o busto do Frei Caetano Brandão é um busto austero, de um arcebispo, do século XVIII, é um busto austero. E os rumenos, como ainda há pouco tempo, relativamente pouco tempo, viviam num regime ditatorial, pensaram que era um busto de um ditador. E, portanto, tivemos a explicar-lhe que não, que é um, Braga é uma cidade eminentemente católica e aquele é um busto de Frei Caetano Brandão de um arcebispo que desenvolveu muito a cultura e o ensino. E, portanto, não tem nada a ver com um ditador. Mas, de facto, a primeira impressão, a primeira questão que eles colocaram é como é que se chama este ditador? E, portanto, isto retrata, de facto, as vivências que eles têm ainda, no caso, neste caso, da Roménia, que ainda é um país que terá ainda muito que desenvolver. Isto é um exemplo muito ínfimo do que é a União Europeia. Nós estamos a falar de uma escola de Braga com nove projetos do Erasmus+, que envolvem vários países da União Europeia e um intercâmbio. E a Turquia? E a Turquia. Que é um país que se aprende. Exato. E aí gostava de saber se há alguma relação à Turquia se há... A entrada? A entrada. Não é a entrada. Não, eles encaixam-se perfeitamente nestas vivências, portanto, encaixam-se com os outros alunos, os outros países, a Bélgica, da Alemanha e nós não notámos diferença em nenhum entrave. Portanto, eu penso que, claro, que trará sempre prós e contras a entrada da Turquia, mas a nível destes projetos é importante para os próprios alunos jovens estudantes da Turquia se enquadrarem com as vivências da União Europeia e se ainda existem, enfim, algumas tendências ditatoriais ou resquícios ditatoriais na Turquia, estes programas dos jovens faz com que eles tenham um conhecimento diferente da realidade da Turquia e com estes países mais democráticos, como é o caso de Portugal, Espanha, os países da União Europeia, portanto, é importante os jovens da Turquia participarem nestes programas que encaixam-se. Há uma ligação muito grande do agrupamento de escolas máximas à União Europeia. Como é que estão a ser preparados os alunos para lidar com estas questões da União Europeia? Eles, este ano, eu vou associar essas questões com a legislação que saiu agora em julho. Na quinta-feira, portanto, há dois dias atrás houve uma reunião aqui numa escola em Braga com o seu secretário de Estado, vários diretores do Norte e saiu em julho, precisamente a 6 de julho, uma legislação intensa que altera profundamente a realidade das escolas. E é uma legislação que algumas escolas ainda estão atordoadas em aplicar essa legislação. Aliás, o diretor da Direção-Geral de Educação referiu que, a nível legislativo, este foi um verão quente, um verão quente a nível legislativo na educação. Mas um dos decretos é o 55, que é da autonomia e flexibilidade curricular. E nós, dentro da sala de aula, conseguimos, através do envolvimento dos professores, captar os alunos para estas problemáticas da União Europeia. Os alunos agora estão no agrupamento de escolas de Massiminos convencidos, e de facto é a realidade, Portugal já não pode viver isoladamente. Aliás, o senhor deputado há uma semana atrás referiu isso na palestra que proferiu no agrupamento de Massiminos e nós não vivemos isolados quer de Braga quer do país. Agora o nosso país é a Europa. O nosso país é a Europa e eles são incutidos também pelas palavras que o senhor engenheiro proferiu lá e pelos conhecimentos que eles adquirem nas aulas, através dos professores e nos debates que eles realizam, que de facto o país deles agora chama-se Europa. E eles têm a noção que, por exemplo, a nível de mercado de trabalho, deslocarem-se hoje para Lisboa, demora a nível de viagem cerca de três horas, será quase a mesma coisa do que ir para Londres ou Paris. Eles já têm essa perceção. e muitos deles querem trabalhar na Europa porque aquela ideia de quem vai para a França demora um dia de viagem com malas, etc., eles próprios já não têm essa noção. Eles próprios dizem nós se vamos de carro para Lisboa demoramos três horas. Para lá e para cá, mais ou menos três horas. E se formos de avião para qualquer capital da Europa, Madrid ou qualquer outra capital, uma hora, uma hora e meia, duas horas. Portanto, a nível de distância podem trabalhar e vir ao fim de semana. Os próprios já têm esta noção que podem, de facto, trabalhar noutro país europeu e vir ao fim de semana ou de 15 em 15 dias ou até mensalmente. Se estivessem a trabalhar no Algarve, a dificuldade seria a mesma ou até maior vir a casa ou em Béja. Isso que nós já falamos aqui tantas vezes. Em Évora. A mobilidade. A mobilidade, precisamente. E o Erasmus também ajuda a essa ideia de mobilidade? O Erasmus... A importância de conhecer outras culturas, de aprender, com os mais jovens? O Erasmus é um programa excepcional que o agrupamento tem e é curioso que já há alunos do primeiro ciclo a participar. Crianças com 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, portanto, alunos do primeiro ciclo a participar e vão para outros países. Vão para outros países com essa idade. E, de facto, eu tenho mesmo que destacar aqui as pessoas que... Porque tudo isto é feito por pessoas, entre os quais o programa Erasmus. E nós temos um grupo de professores que têm um empenho excelente no programa Erasmus e mobilizam o programa Erasmus. E eu destaco aqui os professores que mais se envolvem, a professora Ausenda Queiroga, a professora Vânia Araújo, a professora Vânia Coutinho, a professora Teresa Barbosa, a professora Florinda Grilo, a professora Isabel Mourão e, de facto, também a professora Cristina Gandra, que é, no fundo, um dos rostos deste agrupamento e um dos rostos do programa Erasmus, entre outras atividades, se desenvolve. Mas, de facto, estes professores têm um envolvimento permanente com os alunos, com as gestões europeias e incutem quer neles e quer nas famílias. Porque as famílias também têm alguma dificuldade, de início, tinham uma dificuldade em pensar, bem, o meu filho com 15, 12, 14, 13 anos vai uma semana para a Roménia, para a Polónia ou para a Grécia ou para qualquer outro país e vai em segurança, vai ficar com quem, etc. Portanto, todos estes mistíssimos que poderia haver, estas dificuldades, estes receios, já não existem no agrupamento. Eles participam uma semana na Roménia ou na Polónia, que são países de leste, como se estivessem aqui num campo de férias na Apúlia, por exemplo, que é o mais próximo daqui. E, portanto, isso, de facto, é que é notável. Eles encaram esta participação de uma forma tão natural que para eles participarem uma semana na Jereza ou na Roménia ou na Polónia é igual. E ajuda também à língua? E ajuda à língua ao inglês. Hoje, os alunos, praticamente, desde o segundo ciclo, terceiro ciclo, começam, de facto, a aprender as línguas e o inglês é uma das... que é praticamente obrigatório saber hoje para os jovens, para os jovens, os adultos, mas, neste caso, os jovens estudantes. Mas eles já têm, de facto, esta particularidade de se ambientarem com a Europa e familiarizarem com a Europa. Para eles falarem de uma aldeia na Roménia, é como falar de uma aldeia aqui no Minho, por exemplo. Eles já sentem a importância do que é pertencer à União Europeia. Já, já, já. E eu penso que estes programas, estes programas que são desenvolvidos nas escolas e também no agrupamento de Massi e Minos, permite que esta próxima geração, a geração que nos irá seguir, dos nossos filhos, no função, estes estudantes, mantenham este espírito da União Europeia. Porque aquilo a que estamos a assistir, até mesmo em alguns países da Europa, com o avanço de alguns extremismos, na Hungria, na própria Turquia, não faz parte da União Europeia, mas os países, a Áustria, e de facto começam, podem preocupar um bocado. E é importante que estes países tenham uma democracia mais consolidada, como somos nós, e são outros países, mas neste caso, Portugal é um dos países que têm uma democracia mais consolidada na Europa, é importante que os jovens estudantes portugueses façam ver também aos outros europeus que de facto o nosso caminho é este, o nosso futuro é este, é a Europa. Como diz o Sr. Engenheiro José Manuel Fernandes, nós devemos ser da região, minhotos, também do país, mas também europeus. Portanto, e é esse o espírito que os jovens, que são incutidos nos jovens. Antes de falarmos um bocadinho do agrupamento de Márcio Mínio Sleire, uma última pergunta em termos europeus, isto porque nós estamos há seis meses das eleições europeias, o que é que uma escola, concretamente a escola de Márcio Mínio Sleire, pode fazer para influenciar os jovens a convencer os pais a irem votar? Pois, falo por este agrupamento, eles de facto, os jovens, aquilo que é feito na escola, a nível do Parlamento Europeu, a nível dos projetos Erasmus+, tem uma ligação direta, tinha mesmo que ser com a família e eles, e é curioso que os encarregados de educação vão à escola e questionam estas coisas, as outras vivências, eles próprios também se sentem entusiasmados para que os seus filhos participem e naturalmente que os alunos, os filhos chegando a casa e têm estas conversas com os pais, os pais passam a gostar ainda mais da Europa, porque um pai, uma mãe, os pais que autorizam um filho a ir uma semana para qualquer outro país, é evidente que gosta da Europa e sente confiança na Europa, e isso faz com que valorizem a Europa e aumentem a participação mesmo a nível eleitoral, porque os alunos de 12º ano já serão eleitores daqui a 6 meses, em maio, no próximo ano já serão eleitores, e eu tenho sérias dúvidas que algum não vá votar, portanto, pelos jovens que estão envolvidos neste projeto, garantidamente que irão votar, e ao votar já estão a dar força a esta democracia europeia, a esta participação. Vamos então a Massiminos, o agrupamento de escolas de Massiminos, vamos à escola, à escola secundária de Massiminos, ela fica ali num cantinho da malha urbana da cidade de Braga, é a única secundária que não foi intervencionada, mas temos obras para breve. Temos, temos obras para breve, o agrupamento de Massiminos tem sete escolas, cinco escolas do primeiro ciclo e depois tem a B23 Fariguitano Brandão e a escola secundária de Massiminos, as duas precisam de obras. E houve sempre esta questão de faz-se obras numa, ou seja, na escola secundária, na Fariguitano não, ou o contrário, ou faz-se nas duas ou não se faz em nenhuma e eu... Ou faz-se numa e fecha-se outra. Ou faz-se numa e fecha-se outra, é. Eu estou convencido que as duas têm capacidade para existirem, as duas em paralelo e, enfim, quando tomei posse, pedi que a Digeste viesse aqui fazer uma visita à EB23 Fariguitano Brandão e veio, de facto, logo no início de setembro, no ano letivo, veio aqui o arquiteto responsável pela Digeste do Nortanto, depois também um arquiteto responsável da Câmara Municipal de Braga, a senhora vereadora da educação e estivemos aqui a ver a Fariguitano Brandão e a conclusão que saiu de lá é que, de facto, são importantes obras. São importantes obras e é urgente fazer obras na Freica e Itá no Brandão. Na Escola Secundária de Massiminos vão começar as obras agora daqui, sensivelmente, um mês, ou seja, vão ser colocados contentores na paragem de Natal, portanto, a 17 de Dezembro vão ser colocados 11 contentores e vai ser, e no início de Janeiro serão iniciadas as obras, vão ser, vai ser uma intervenção de fundo. Eu ontem consultei o portal do Governo a nível da contratação pública e, portanto, já tenho aqui o contrato que foi adjudicado a uma empresa de Braga, portanto, não vou estar agora a dizer o nome, de qualquer maneira, é público, está no contrato, portanto, uma empresa de Braga, o valor que foi adjudicado foi de 2 milhões de 525 mil euros e o prazo de execução da obra são 450 dias, ou seja, a escola, daqui a um mês, sensivelmente um mês, irá entrar em obras, se quiser, logo no início de Janeiro. A mudança, que é sempre uma mudança que causa constrangimentos, dificuldades, pedimos junto à Câmara Municipal que fosse efetuada na paragem de Natal, ou seja, por exemplo, a biblioteca, os serviços administrativos, a direção, os laboratórios têm que passar para contentores e para não haver constrangimento no funcionamento das aulas, nós pedimos que essa mudança fosse efetuada durante a paragem de Natal e, portanto, o que está combinado com a Câmara Municipal é que são colocados lá os contentores, a mudança faz-se durante os 15 dias, a segunda quinzena de Dezembro e logo no início de Janeiro a escola entra em obras e, portanto, é este o projeto que nós temos e gostava muito também, estou convencido que na Freire Caetano Brandão também irá decorrer obras porque nós temos no total quase 1500 alunos, praticamente 1500 alunos no agrupamento e há espaço, há perfeitamente espaço para as duas escolas, perfeitamente espaço para estas... E uma escola nova pode chamar mais alunos? Pode chamar mais alunos, uma escola nova atrai, porque nós temos de facto esta dificuldade, as outras quatro escolas secundárias foram intervencionadas. Houve uma folga também de Massiminos para as outras escolas do centro urbano? Houve, mas eu acho, eu estou convencido e eu falo em números, eu estou convencido que está a inverter-se. Nós só tínhamos duas turmas décimo ano, este ano que terminou, acho que é no leitivo que terminou, só tínhamos duas turmas e este ano temos quatro, ou seja, é pouco, mas temos o dobro e temos humanidades, por exemplo, que já não tínhamos e temos um curso profissional que já não tínhamos e constava-se, por exemplo, que em Massiminos já não havia humanidades e agora é o contrário, consta-se que em Massiminos já há humanidades, que já há cursos profissionais e é curioso que nós começámos a receber alunos para o décimo primeiro ano, pedidos de transferências para o décimo primeiro ano para humanidades e nós não tínhamos e tivemos que ir recusar e portanto, nós agora estamos a atrair mais alunos para o agrupamento de escolas de Massiminos e estou convencido que com a realização de obras vamos crescer ainda mais porque a nível de vivências, a nível de cidadania que é aqui desenvolvida, eu não conheço uma escola que desenvolva de uma forma tão perfeita, não diria, mas de forma tão vincada os valores da cidadania, quer a cidadania local, quer portuguesa, quer a nível europeu, são alunos que se empenham mesmo e a escola merece estas obras. Nós estamos mesmo a terminar, mas há aqui uma questão, isto porque Massiminos sempre foi uma escola que era para servir de... foi lançada, foi sempre o primeiro agrupamento, foi o primeiro mega agrupamento que surgiu para ver se as coisas corriam bem ou não e sempre com a escola a degradar-se e sendo a última a ter obras. Para além disso, curiosamente, é a única do Conselho de Braga é que não tem um patrono. Isto quando... E é público, há rivalidades entre todas estas escolas do agrupamento, falámos-lhe agrupamento de Massiminos, vamos ter alguma mudança, podemos ter algum patrono, podemos... Uma das preocupações e de facto é público, aquilo tanto que acabou de dizer, havia, há, eu penso que agora não há, portanto, eu estou a ser calculoso. Está-se a diluir. Eu penso que está a diluir-se essa competitividade que existia, esta desconfiança que havia entre agrupamentos. Eu tenho tido uma preocupação extrema em tratar as duas escolas por igual, quer uma, quer outra. Isto é como se fossem dois filhos, gostámos dos dois ao mesmo tempo. Por exemplo, a escola ganhou o orçamento participativo, tudo se desa, há cerca de uma semana e o valor que foi atribuído foi, portanto, 17 mil euros. E os 17 mil euros vão ser distribuídos exatamente pelas duas escolas, metade para a secundária e metade para a Frei Caetano Brandão, ou seja, aqui não há distinção qual é a melhor das duas. Portanto, é por igual. A nível de patrono, de facto, nós se repararmos, temos a escola secundária Sá de Miranda, um patrono, temos a escola Carlos da Marante, temos Dona Maria e temos Alberto Sampaio. Em Massiminos não temos um patrono. Eu penso, e esta é a minha exclusiva opinião, opinião como é evidente, pessoal, não vincula nenhum órgão da escola, mas eu creio que era muito importante atribuir um patrono ao agrupamento de escolas de Massiminos. Se atribuirmos um patrono ao agrupamento, a identidade das escolas mantém-se, ou seja, a Ébia 2-3 Frei Caetano Brandão continua com o nome, a escola secundária de Massiminos continua com o nome, apenas mudou o nome do agrupamento e o agrupamento deixa de ser, ou poderá deixar de ser, Agrupamento de Escolas de Massiminos. Posso chamar? Pois, eu agora vou ser ainda mais cauteloso porque não vincula nenhum órgão da escola, mas eu creio que há dois nomes em Braga, na nossa região, que se adequavam perfeitamente ao agrupamento de escolas de Massiminos. Um deles, que é daqui, é o Joaquim Machado Cairos, portanto, temos ali a Rua do Cairos, o Machado Cairos foi um bracarense desta região que se destacou muito há cerca de 100 anos atrás, no século XIX, doou aqueles terrenos todos da estação até a igreja de Massiminos, a Rua do Cairos, doou, portanto, serviu para alargar toda aquela rua e patrocinou muitas escolas, inclusive a escola primária de Massiminos. E outro dado, inclusive, até foi depois para Lisboa e foi ele que construiu o Palácio São Bento, era a casa dele. O Palácio onde está, portanto, o Palácio São Bento foi construído por Joaquim Machado Cairos. Claro, a Câmara Municipal decidiu atribuir o nome dele à Rua do Cairos, mas, de facto, esse Machado Cairos será um nome que poderia ser atribuído ao agrupamento de Massiminos, porque é uma pessoa daqui, de Braga, que desenvolveu muito a nossa região, quer no aspecto económico, quer no aspecto da educação, portanto, poderia ser um nome, Machado Cairos. Mas há outro, mais recente, que também poderá vincular muito a nossa identidade de cidadania, de democracia, e seguindo, por exemplo, aquela linha que o Sr. Presidente da Câmara de Braga seguiu há cerca de Quanto Moposse, passado uns meses, que foi dar nome, destacar uma figura braquarense que foi Salgado Zenha. Salgado Zenha, portanto, é de Braga, destacou-se muito no combate à ditadura, naqueles anos da ditadura, foi presa, é um democrata, desenvolve muito a cidadania, é uma grande referência, quer ele, quer toda a família, porque já vem o pai, o avô, o barão, Salgado Zenha, e de facto, por exemplo, Salgado Zenha seria um nome a atribuir, um eventual nome a atribuir ao grupamento de escolas de Massiminos, mas quer um, quer outro, são apenas hipóteses que me vinculam apenas a mim, mas que de facto era muito importante que fosse atribuído um patrono ao agrupamento de escolas de Massimino. É que vamos estar no referendo no agrupamento de escolas. Sim, é possível, sim, é possível, é possível. Sr. King Gomes, nós estamos mesmo, 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 no final desta primeira parte da Europa para o Minho, eu sei que quer, amanhã é um dia muito especial e por isso mesmo quer o mundo. Sim, num minuto só, portanto, eu queria destacar aqui uma instituição de Braga, do Conselho de Braga, de Ruilho, que é o Centro Social Padre David, de Oliveira Martins. Nós aqui na nossa região, profundamente católica, há vários arcebispos, é evidente que se destacaram, bispos, mas é curioso que há padres que também se destacaram e obtiveram um nome mais forte até que alguns arcebispos. Eu destaco, por exemplo, o Padre Abel Varzinho, de Barcelos, o Padre Himalaia, de Arcos de Olvês, o Abado de Periscos, de Vila Verde, o Padre Martinho, de Braga, e o Padre David Oliveira Martins, de Famalicão. O Padre David Oliveira Martins viveu muitas dificuldades no início da sua vida. Ele teve que trabalhar para manter a família, o pai foi para o Brasil e ele teve que trabalhar para manter a família. E só depois de cumprir o serviço militar, é que veio para o seminário de Braga para se ordenar, estudar e ordenar sacerdote. Depois foi colocado na paróquia de Ruilho e Ruilho era uma freguesia muito, muito, muito pobre. Muito pobre, não tinha luz, não tinha água, muito pobre. E ele construiu lá uma igreja, construiu um bairro social para 50 famílias, 50 casas, portanto, para 50 famílias, e construiu, penso que a sua melhor obra, o Centro Social Padre David Oliveira Martins, que acolhe crianças desfavorecidas e abandonadas. Ainda hoje, o Centro Social tem lá praticamente 50 crianças, tem 47 crianças, a mais nova tem um mês. e aquilo que se me permitem, agradeço, de facto, permitirem este destaque, quando o Estado falhou, quer no Estado Novo, durante o Estado Novo, porque o Centro Social faz, no dia 26, 60 anos, quando o Estado Novo falhou e quando até a nossa democracia falhou, a nível do Estado, o Centro Social esteve ativo e apoiou estas crianças desfavorecidas. Mas são crianças que vêm quer de Portugal, quer das ex-colónias. E neste momento ainda mantêm lá 47 crianças. Portanto, eu gostava de destacar de facto e, enfim, agradecer até o contributo que o Centro Social Padre David Oliveira Martins tem feito, tem dado à nossa sociedade e ao nosso país, porque sem a intervenção das pessoas que trabalham no Centro Social Padre David de Oliveira Martins, com certeza a nossa sociedade seria pior e a nossa região muito pior. Muito bem, aqui fica também esse registro. Ponto final, nesta primeira parte do Da Europa para o Minho, gasta-me agradecer ao professor Joaquim Gomes, diretor do Agrupamento de Escolas de Máximinos a apresentação de hoje no programa. Já a seguir, vêm aí mais novidades, mais pontos positivos e negativos e mais minutos europeus. Da Europa para o Minho A atualidade revista pelo eurodeputado José Manuel Fernandes à conversa com o jornalista Paulo Monteiro. Sempre em destaque a Europa, Portugal e o Minho. Entrevistas, positivos e negativos e as sugestões para o fim de semana. Da Europa para o Minho, um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho.